Fala pessoal, beleza? Voltamos aí com mais um capítulo de Black Sally. Ahn, acho que tem uma figurinha ali na mesa, não é? É... Pegar? Beleza, pegamos. Vou botar um parceria ali, ele aqui assim. Veja, não tem um caixão. Ele deve estar tendo um caixão. Você é certeza? Você não teria um caixão também, após o que ele passou ontem ontem? Eu sei que eu não dormiria. Eu tenho um caixão, mas eles vão muito atrás. Oh, a pobre coisa... Você sabe o que minha nightmare é? É aquela... Que eu tenho que trabalhar com. Boa coisa que ela tem um caixão de trauma em 12.30, mas... Eu gostaria que ele fosse um pouco mais rápido, sabe? De qualquer forma... Obrigado por me deixar saber... E... Por trazer ele em... Você não sabe o quão emocionante eu sou de ser envolvido em um caso criminoso. Talvez não seja importante, mas... Eu preciso olhar o seu reporte médico. E... E... Que pariu! E aí, não tem mais mais de fita... E aí, deixa eu ir para... Eu preciso dar uma olhada no seu reporte médica. Ok, vamos analisar a situação. Ok, vamos pegar essa bota e... É claro que... Não, as escrituras não se encaixam. Se ele matou a Dunn, ele fez isso sem passar na pintura. Ou em diferentes caminhos. Vamos fazer uma ligação? Ahn... Local para Weekly. Legal para ele. Eu sei querer recusar a entrevista que ele pediu. Recusei não, né? Não consegui a entrevista. Não consegui a entrevista. Dunn, Jem. 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 É o Blackside. Eu só queria... Tô com trabalho a fazer, John. Eu vou te chamar depois. Ronald! Fica com esse tapas. Que lazar, hein? Ninguém nos deixou falando Vou até lá dar uma sola 4702 Se eu tiver figurinha aqui no hospital Isso é complicado Desculpa, pessoal Ah, achei uma figurinha Alegria Olha, cara Melhor ficar quieto Olha, cara Alegria do cara Eu não decorei o meu escritório. Então vamos começar com essa. Que have you seen your test rules? Ai, muito legal para a rua olhando ela. Ah, o nome dela é... Rita! Ah, hello! Cigarros! Caramba, eu vou comprar cigarro viciado. Hum... O que é isso? Hum... Eu vou comprar um paquete de Morley, por favor. Cigar, me compre um paquete de Morley para o Sr. Handsome. Eu vou comprar um paquete de Morley. Não vou comprar um paquete de Morley. É forte a ver que tem. Ah, uuuuh... Eita, vici. Eu... Eu vi o seu test... Eu vi o seu test... Eles fizeram vários testes sobre Bobby Yale, ontem à noite, depois de admitir ele. Não, ainda não. Não acho assim, Handsome. Eu não vou ver o reporte de Yale, se ela estiver em casa. Robert E.O. Vou botar a jaca para funcionar, a cirurgia do doutor é pedir o e-mail. Certo, você. E você. Não. Você e a enfermeira Doe. Oh! Parece que a enfermeira Doe estará assistindo ao Dr. Talbot durante a cirurgia de 12h30. Em quatro horas. Poderia eu lhe operar mais rápido? A enfermeira vai ajudar o doutor lá para uma cirurgia. Oi, Reina. Ainda com você, handsome? Come on. You've got Yale's report on the table. I can see it. Well, that's that. What if you show me Yale's report and I buy you dinner? You're handsome, ok? But I'm not stupid. I won't be able to read the report of Yale's medical medical if she's around. I can see it. 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 I can see it as a clerk. We have to wait. Let me know whatever way too, so it makes me feel like I have to run the elevator. Let me know if I'm in the Číslo. Long time no see. Blacksad, I didn't want to wake you. How's the boy? Asleep. I hope he recovers in time for the fight. I got tickets. Although between you and me, he doesn't stand a chance. It'll be a fun bout, but nonetheless, not like this. God, this is boring. You say you've got a good job, and yet you're bored. Well, it's just a figure of speech, really. I like my job. Is it boring? Yes, but I can entertain myself with a good fight or a football game. Well, watching them, that is. Are the odds against Yale that bad? The boy's talented. Don't get me wrong. But stone is stone, you know? I bet half my pay, but, you know, no vice for me. You want to smoke? Don't smoke or drink. No vice for me. Smoking's dirty. Alcohol goes straight to your head. And women, they're all just mean. Well, everyone except mine. You're a systematic man. Are you sure about that? Not even one little vice? Nope. Between you and me, when someone gives in to vice, it's because something's missing. Something in their life just isn't right. I've got a good wife, a good job, a good house, a good TV, and a good hobby. Sports. Well, watching them, that is. What else do I need, eh? Blacksad. Ice is for loot. Zers. Man, I'm poor. Well, I'm going back in. I'm sure. Well, first. Come on. Come on. Tchau, tchau. Trauma? Sherry speaking. Get Dr. Gregor Talbot, please. Yes, one minute. Um, no, actually, Dr. Talbot won't be in until 1230, according to my registry. Can I ask his calling, please? You have four sabores that are in the hall, that seems so bad if you're there. Sherry, this is Dr. Talbot. We have to reschedule the 1230 procedure. I want everyone in the operating room in five minutes. If anyone gives you any grief, tell them it's a matter of life or death. Understood? A matter of life and death. A matter of life and death. A matter of life and death. Shhh, 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 shhh. Never look. Push him. Go for that, you're broke, eh? All right now. How do I put this? I need something that you... Oh. Only if you guess why I'm giving it to you. You want to help me solve a criminal investigation. Well, aren't you smart? But be quick about it. You hear me, huh? If that witch comes back... Yeah. What? What does it say here? Ah, you know, doctors. The top handwriting is mine. Let's see. Extra systole and dehydration caused by panic attack. Extra what? You know, arrhythmia. Like skipped heartbeats. What about this here? It's a good thing I know that Mr. Yale is in Dr. Ferguson's hands. Otherwise, I'd be worried. Hey, no means no, miss. You really don't know who I am, do you? Miss, I've got orders. And the fact is, those orders say that... There you are, Miss Dunn. Huh? Tell him, Blacksad. I can't get through that thick skull of his. You see, high fellow. Ah, she's a donor of academia. She was sensitive. She's the owner of Yale's gym. A woman? Whether the kid recovers or not depends entirely on her. Between you and me, and all due respect, miss, But aren't we taking this woman's liberation a little too far? All right, let her in. But she's your responsibility. Thanks for convincing the cop. You hired me to find Yale. I wanted you to see him with your own eyes. I see. Anyway, you did your job. I'll send you a check the day after the fight. You can leave now. She's going to do something stupid. Sonya, don't. You killed my father. You said so yourself. I did say that. Your father, uh... No. I told you I wasn't sure. He almost killed you in that floozy's apartment. How could he not be guilty? You can't take justice into your own hands. Believe me, it will haunt you as long as you live. Shut up. None of that matters. How could he not be guilty? Why did you say that? Let's try again. Someone killed my father. You said so yourself. He killed my father. You said so yourself. Ah, I didn't... I didn't say that, son of a father. I didn't say that. I told you I wasn't sure. He almost killed you in that floozy's apartment. How could he not be guilty? How could he not be guilty? I don't know. All right. Shoot. I'll arrest you myself. Are you that eager to rot in prison? Shut up. None of that matters. How could he not be guilty? How could he not be guilty? You can't take justice into your own hands. Believe me, it will haunt you as long as you live. It's okay. It's okay. Tchau, tchau. 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 Mas vamos ver. Vamos lá. O jogo tá ficando interessante. Tchau. 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 Frank Cassidy. Tim. Tchau. Tchau. Vamos analisar a situação mais uma vez. Tchau. 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 Também. Tchau. aqui não mudou nada praticamente vamos ver se a gente quiser falar com a mulher esse cara aí está na porrada e aí é é é é é é é é é e é 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 o o o o O tapete está com a ponta ali, então acho que deve estar estourando. Aqui também não tem nada. Será que o indigo lá está apagado? A gente não conseguiu tomar uma ideia. A gente ficou certo. Não tem ideia não. E nem conseguimos sair E aí, estranho E aí, se não for nada lá comigo, a gente sobe lá no teto Tá ligado? Do topo O telefone também não tem ligação É, das cor A gente dá um seco de saco de uma daqui também E aí E aí E aí E aí E aí Ok, nada aqui Nada aqui também Ok Ok Você 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 Obrigado. 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 Esse detetive é um barato. Deixa eu manter essa vez. Oi, Jake. Caramba, espera um minuto. Oi, Jake. Caramba, espera um minuto. Oi, Jake. Caramba, espera um minuto. O que você se sente? Eu tô ficando feliz. Que situação do macaco. Tu é chato, hein? O que, Jon? O que é tão importante? Ah, você já viu coisas estranhas sobre a Sônia? Por que você é picante desse cara? Ai... Ah, why are you co-coaching that guy? Co-coaching that guy in my fights? Why are you waiting? What? Why are you looking at me like that? Ah, you could stop working for O'Leary. Couldn't you just stop working for O'Leary? Yeah, I guess I could. Okay. Could you tell me where O'Leary's headquarters are? Uh, what for? No, no, no. You could get me into trouble. No way. Uh... Shh. You lied to me yesterday. And being the good friend that I am, I kept your secret. You owe me. I don't think I'd keep protecting you if we weren't friends. Although, if we were friends, you wouldn't hesitate to help me. Tell me, Jake. Are we friends or not? Damned cat. All right. O'Leary's hideout is in the basement of a Chinese restaurant. But I don't even know how to get in. Well, I'll see you tonight. Wait, where we supposed to meet? Of course. Your place, 11 pm. See you there. Ronald, the break's over. After 30 hours of work and several beatings, every bone in my body ached for a bed. Now, it's my turn. So I went home to reach out. Because the night ahead was bound to reach out. Bacaco é louco, velho. I went home to reach out. I'll keep going. I'll keep going. I'm going to play the game. I'll go to the... The... Shh. I'll keep doing it. Bye. Bye. Bye.